Estamos de volta com o programa da comunidade este mês Sazon vai fazer a alegria da criançada e premiar o seu filho com um carro elétrico. Para concorrer é muito fácil, basta enviar uma foto criativa com o prato predileto do seu filhote feito com o Sazon e tem que colocar Sazon na foto, viu? A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um super carro elétrico e tem mais, toda semana a gente vai dar como prêmio cestas com itens Sazon, como essa aqui que você está vendo, com todos os itens Sazon. Então você já sabe, fim do mês um carro elétrico e todas as semanas uma super cesta com todos os 11 sabores Sazon. Sazon pode variar, pode repetir. São 12 horas e 5 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos se ligar no horário? Se liga aí no horário, você que está aí do outro lado. Olha só gente, hoje está fazendo uma semana que 10 famílias ficaram sem suas casas, sem suas residências, sem suas casas. Sete casas pegaram fogo lá no bairro de Petrópolis e muitas pessoas ainda estão sem recursos para poder seguir a vida, né? Seguir o caminho porque elas perderam tudo, perderam tudo. São 12 horas e 6 minutos, aí você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai infelizmente trazer uma outra notícia de incêndio, dessa vez com uma morte. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, diz aí Ingrid, o que é que vem agora? Ah, sim. Olha, hoje a gente vai trazer para você ainda aqui no programa da comunidade, o que aconteceu lá na Praça 14, que infelizmente uma mulher acabou morrendo, queimada, depois da casa dela pegar fogo. Essa imagem que você está aqui vendo. E isso uma semana depois do incêndio que aconteceu lá no bairro de Petrópolis e que deixou 7 casas destruídas e 10 famílias desabrigadas. O Danilo Alves foi conferir como é que está hoje a situação lá, como é que essas famílias estão se virando. Muitas pessoas se mobilizaram para poder atender essas famílias. E a gente vai acompanhar como é que está a situação depois dessa uma semana, depois desses 7 dias, desse terror, dessa tragédia que aconteceu e que deixou muitas pessoas sem ter onde morar. Na tela, Danilo Alves. Pois é, a gente está aqui num prédio, um conjunto de kitnets, onde parte das famílias que ficaram desabrigadas por conta do incêndio que aconteceu faz uma semana, aqui mesmo no Petrópolis. Esse lugar é bem próximo ao local do incêndio. E agora, parte das famílias que foram afetadas vivem aqui. Como a gente já sabe, 6 casas ficaram destruídas e parte das famílias agora está aqui, nesse conjunto de kitnets. Todas que vivem aqui estão abrigadas por amigos ou até mesmo pela família. A gente vai conversar com uma das pessoas que abriga as famílias aqui. Bom dia. Conta pra gente como é que está sendo a vida dessas mulheres que ficam aqui para cuidar dos filhos, com as doações que têm. A gente sabe que as pessoas ajudaram, as igrejas, mas sempre tem uma dificuldade. Queria saber se alguma delas já recebeu ajuda. Olha, elas estão recebendo ajuda, sim, do pessoal da igreja, né? O pessoal das igrejas, sim, que eles estão se movendo para ajudar com cestas básicas, com roupa. Mas, em termos, sim, elas precisam de alimentação. Elas ficam muito, assim, preocupadas por não ter alimentação para as crianças. Então, tanto a Leuziane, ela tem três filhos, a Socorro tem três filhas, a Elane tem três filhos. Então, eles precisam muito de alimentação para as crianças, porque eu abri as minhas portas para elas. Elas estão aqui comigo. Então, isso para mim é muito gratificante eu poder estar ajudando, mas eu não tenho condições de alimentar também, né? Porque eu não trabalho, eu estou desempregada. Então, eu peço, sim, que as pessoas que estiveram assistindo, que possam ajudar mesmo com a alimentação, pois são tantas crianças e elas precisam ser alimentadas, até porque elas estudam e tudo mais, né? Então, assim, eu me sinto um pouco privilegiada em poder ajudar, mesmo sendo um lugar pequeno, mas eu consigo, assim, ter uma boa relação com elas. Dona Aldeane, ela é uma das pessoas que ajuda. A gente vai mostrar rapidinho como é que fica, como é que está a situação dos apartamentos aqui, dos conjuntos. Aqui são os materiais que já foram doados, algumas roupas e também alguns alimentos que estão ali em cima, ali do fogão. Como a gente vê, é um lugar pequeno, né? Porque aqui, para tanta criança, né, Márcia, que vive aqui, ter que passar por uma situação dessa. E aqui vive duas crianças, três crianças e a mãe, nessa kitnet aqui. A gente vai mostrar outra aqui, nosso repórter cinematográfico, o Gato Junho, está mostrando para a gente, nesse momento, a situação dessas famílias. Então, aqui fica o corredor, aqui é uma área comum, onde elas lavam roupa, né? Também aqui estendem a roupa delas. Aqui é outro apartamento, outro kitnet também. Aqui é uma das casas que ela vive também. Aqui mais materiais que estão aqui. E também tem um outro apartamento que também está sendo usado para abrigar uma dessas famílias. A gente vai contar a história de três mulheres que sofreram na semana passada sobre essa situação. Vai ser a história da dona Lani, da dona Socorro e da dona Leuziane. As três, elas são dessas famílias que perderam tudo durante esse incêndio que aconteceu lá na rua Paulo VI, no Beco do Dilúvio, aqui no bairro de Petrópolis. E você acompanha toda essa história às seis e quinze da noite no jornal Um Tempo. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Danilo Alves. Alguém consegue o telefone da igreja lá, da Nossa Senhora, né? Da igreja que estava fazendo, recolhendo esse material da Nossa Senhora de Santa Catarina, que é a igreja lá de Petrópolis, inclusive a igreja da nossa querida Luana aqui, que é a nossa produtora, que está assumindo aqui a chefia de reportagem nesse momento, em que o Jefferson está de férias. E eu queria o telefone, porque olha só o que é que essa pessoa, que abriu as portas da casa dela, para receber crianças e mulheres que não são parentes, mas que são pessoas que estão precisando. Eu quero, por favor, ver se tem o telefone aí. Diz aí para mim o telefone. 991-81-991-810-434. É isso? Olha, é o telefone do Frei. Porque o que essa mulher está reclamando aqui, é que as crianças estão sem comida. Gente, quando uma mulher que é mãe de família, ela também é mãe de família, diz que o menino está chorando de fome, dói no peito da mãe, dói no peito do adulto, que não faz ideia. Então, o que eles estão precisando? O que é caro, infelizmente é caro. Leite, mingau, papinha. Tudo isso que essas pessoas precisam para poder ajudar os filhos, para poder alimentar as crianças. Porque há exemplo da que a gente viu agora aqui o Danilo falando e viu a criança lá comendo pacote de biscoito. Tem bebê pequeno que não come biscoito. E nem tem que dar biscoito para o bebê pequeno. O bebê precisa de uma madeira, precisa do leite, precisa de um mingau, precisa de alimentos que às vezes até é um pouquinho mais caro. São um pouquinho mais caros. Então, é importante que você que está aí do outro lado, acompanhando as imagens, você que está acompanhando imagens agora, dessas pessoas que estão precisando e estão precisando muito, que entram em contato com o telefone do Frei, lá da igreja da paróquia de Santa Catarina, 991... Aí, conseguiu outro número aí? 99... 9981... 9981... 9981... 0434... 0434... E o telefone que você está vendo aí no ar agora é o da paróquia. É o 3643... 3663... 8163... 3663... 8163... Leite e mingau. Papinha, para fazer massa, para fazer mingauzinho aí. É isso que eles estão precisando, tá? Se é farinha láctea, se é maisena, se é nestom, mucilom, qualquer coisa. Mas é isso que eles estão precisando nesse momento. Vamos tentar ajudar, porque criança não sabe segurar a fome, não. Adulto sabe, criança não sabe. O que vem agora aí pela frente, Ingrid? Olha só, gente. Uma semana depois desse incêndio, que deixou esse monte de gente desabrigada, crianças, adultos, mulheres, pais, adolescentes, a gente vai trazer um outro caso agora, infelizmente, de uma morte. Só que esse incêndio aqui, ao contrário do que aconteceu lá no Beco do Dilúvio, esse incêndio aqui parece que foi causado, foi premeditado. Uma mulher morreu carbonizada. Vocês têm ideia do que é isso? Uma mulher morrer queimada? O caso aconteceu lá na Praça 14, zona sul da cidade, zona centro-sul da cidade, zona centro-sul da capital. Quem traz informações para a gente é o Bruno Fonseca, não é isso? Bruno Fonseca, aqui na tela, vai falar. Márcia Parente, de 31 anos, morreu durante um incêndio nesta residência de alvenaria, na rua Afonso Pena, Praça 14, zona centro-sul da capital. Por volta das três e meia da tarde, um homem, identificado como Márcio Pinto, de 39 anos, foi detido. Ele é suspeito de atear fogo no local. O seu Márcio aí, que morava, ele teve um desentendimento com a irmã dele, né? Já tinha passado a noite bebendo, né? Chegou aí, teve uma pequena briga com a irmã dele, ficou chateado e chegou e tocou fogo na casa, né? Para a polícia, Márcio afirmou que a vítima era amiga dele e não tinha nada a ver com a história. Infelizmente, estava ele amiga dele, né? Dentro da casa, infelizmente ela não teve como sair e morreu carbonizada aí dentro. O incêndio foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros, que encontrou o corpo carbonizado. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo. Márcio foi encaminhado ao primeiro distrito integrado de polícia. Ele queria tocar fogo na casa só para dar um castigo na mulher, foi isso mesmo? Foi o que eu entendi aqui? E aí ele deu azar, ou melhor, a mulher deu azar, coitada. Estava dentro da casa, não tinha nada a ver com a história e acabou ficando, morreu queimado. Olha só, né? Agora, por que esse homem fez isso, né? Por que ele se achou no direito de tocar fogo numa casa? Vocês têm ideia da tragédia que ele podia ocasionar, da tragédia que ele podia causar? Tocar fogo no quarteirão inteiro? Olha só o que é uma pessoa que acha que é dona do mundo. Uma pessoa que acha que pode fazer o que quiser e vai entender, está chateada, está com raivinha. E aí eu vou tocar fogo na casa. E matou uma pessoa. Vai responder por homicídio. É para acabar, né? 12 horas e 16 minutos. A gente continua falando, infelizmente, de mortes. E traz aqui informações para você sobre um feirante que foi morto no fim de semana. Ele foi morto lá na feira do Coroado, na manhã de sábado, e a polícia investiga o crime. É destaque de polícia que a gente traz para você, que tem do outro lado, aqui na tela. Era cedo. O feirante trabalhava nesta banca, na feira coberta do Coroado. Foi quando um homem armado chegou a pé e atirou cinco vezes. Eu estava em casa, mas eu ouvi os tiros, eu ouvi esses tiros. A vítima morreu na hora. A polícia isolou a área e peritos estiveram no local. Familiares e amigos também. A esposa do feirante preferiu não dar entrevista. A polícia investiga o caso e suspeita de acerto de contas. Segundo testemunhas, quem atirou não levou dinheiro e nenhum produto da banca. Saiu correndo e subiu esta rua em direção ao Conjunto Ouro Verde. A polícia fez uma blitz na área, abordou motocicletas, mas ainda não tem pista e sobre o suspeito. Não tem pista, aí vai ter que fazer toda uma investigação, mas eu não tenho dúvida que vai encontrar. Porque a delegacia especializada em homicídios e sequestros é uma delegacia, como também a de roubos e furtos e defraudações, como a delegacia de roubos e furtos de veículos, é uma delegacia e como as outras também, que eu não vou aqui questionar e nem estou colocando parâmetro. Eu estou mencionando porque é a delegacia responsável pelo crime que foi cometido aqui. Que está sob o comando aí do delegado Ivo Martins. E a gente traz aí que não tenho dúvida de que vai ser rápido para se achar o autor desse homicídio. Agora, acerto de contas. Pelo que? Pediu emprestado, não pagou? Tinha envolvimento com tráfico de drogas? Infelizmente, acerto de contas dá nisso. Quem se mete com gente que não presta, quem tem contato com gente que não presta, infelizmente, acaba morrendo. E aí vai se chegar aí a autoria, porque é o que eu sempre digo, ninguém tem que morrer por causa de conta. Ninguém tem que morrer porque comete crime, ninguém tem que morrer. Porque no Brasil não existe pena de morte. Se a justiça, que é feito, o poder judiciário, as nossas leis, o poder legislativo, faz as leis, que tem aí todo um aparato de técnicos, de pessoas especializadas para poder fazer a lei, entende que não é justo para a sociedade brasileira a pena de morte, nós é que determinamos quem é que morre e quem é que não morre? Batendo no ladrão que roubou a bolsa, não sei de quem, espancando e matando quem está envolvido com crime? Tem que se pensar isso aí e avaliar. A gente continua com a nossa ronda policial do programa da Comunidade e traz agora um homem morreu na manhã de sábado, no quilômetro 8, em Iranduba, na M070. De acordo com familiares, esse aqui não é caso de polícia, é caso de morte apenas. O enésimo dos Santos, Guzmão, de 62 anos, pode ter dormido ao volante. Infelizmente, o carro que ele dirigia capotou e caiu em um barranco. Você que está acompanhando o programa, a gente destaca essa morte por acidente de trânsito. Mais uma vez, quando não se atenta às leis de trânsito, está cansado, tem um limite de velocidade, tem que respeitar as leis de trânsito. As leis de trânsito existem para proteger, para defender quem está no comando do seu veículo, quem está dirigindo o seu veículo e para defender também quem está andando pela rua, os pedestres. Então, a gente precisa obedecer às leis de trânsito, porque as leis de trânsito estão aí para manter as pessoas vivas. E não acaba por aí, não. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer hoje, aqui ainda no programa da comunidade, coletiva de onde, Ingrid? De onde é que é a coletiva, Ingrid, que está trazendo para mim aí? Da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, sob o comando do doutor Adriano Félix. Ele vai trazer para a gente aí mais um crime, mais uma investigação que acabou em prisões, mais um latrocínio que acabou na prisão dos responsáveis. É já, já, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri